O maior festival integrado do mundo! Domingo na Casa 2 É nóis hein! Aqui ó! O que é o tempo pra evitar a polícia? Deixa eu começar a conversar, a galera vai descer de novo. As coisas boas da nossa cidade, né? Que envolvem, por exemplo, a questão da economia solidária que tá num momento bom, tá pegando, né Geraldo? A feira tem sido um gancho pra trazer pessoas que aí começam a discussão e se você traz dez, de dez você traz dois jacais na discussão da economia solidária, da agricultura familiar, né? das coisas que a gente vê que tem dado o resultado, já tá bom! COMBINAÇÕES COMBINAÇÕES A região da Zona da Mata Campo das Vertens A gente trabalha também em parceria com o Rio Os coletivos do interior do Rio Rio Guaraná de parceria com o Rio Para salvar o mundo! Para salvar o mundo! O amor de todos! Como é que é para salvar o mundo, né? O amor de todos! Estamos chegando no sul de Minas Agora estamos entrando no Circuito das Águas do Luquira da Xambu do São Lourenço do Maitajubá Música Eu jamais pensarei, assim, há uns dois anos atrás que eu estaria engajado com esse ramo de cultura e que eu queria aprender a editar um vídeo colocar um efeito bacana aprender a tirar uma fotografia enquadrar direitinho ali eu jamais pensei que isso ia fazer parte da minha vida e hoje isso tudo está acontecendo e está vindo de uma maneira muito rápida e intensa que a gente tem que, sei lá, colocar a cara e dar a cara para bater também Música 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 O mundo, panela de pressão Várias situações Várias tensões Amontoadas como grãos de milho Avião fora da rota Trem fora do trilho O mundo, panela de pressão Várias situações Várias tensões Música 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 Agradecer também a presença do pessoal aí que tem esclarecido muita coisa para a gente dessa parte do audiovisual e para a gente aumentar nosso pensamento aí e vai sempre melhorar como sempre também Música 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 Música